Neste fim de semana do 10 de junho, a Saleia TV esteve em vários locais da nossa região Saleia. Começámos por um magnífico jogo de futebol entre solteiros e casados. Depois, depois fomos abastecer. Fomos à Feira das Tasquinhas, na Igreja Nova. E acabámos a noite com fogo de artifício, nas magníficas festas que se realizam na Iriceira. Ao longo da semana vão ver todas estas reportagens, que vão ter o apoio, entre outros, do Grupo das Casas. Um grupo empresarial que vai desde a, enfim, venda de imóveis, ao alojamento local, às viagens. Durante esta semana vão ver aqui na Saleia TV.